A Polícia Civil de Campos Altos, pertencente à Regional de Araxá, no dia 10 de fevereiro, desencadeou a Operação Dormentes, que teve como objetivo desarticular uma quadrilha especializada no furto de dormentes da Ferrovia Centro-Atlântica. Trata-se de uma investigação qualificada pela PC de Campos Altos, que obteve dois mandados de prisões preventivas que foram cumpridos. Segundo o delegado Jefferson Leal, um homem de 50 anos foi preso em Campos Altos e a outro de 51 anos detido em Ibiá. Eles são suspeitos de furtar e revender os dormentes. Cada um chega a ser comercializado por R$ 100. No ano passado a PC de Campos Altos recuperou mais de 2 mil dormentes. A equipe de Campos Altos contou com o apoio da Polícia Civil de Ibiá. Os autores foram encaminhados ao presídio de Araxá-MG.